Fábio, meu nome é Tairone, eu sou Oníqua, eu sou Acaxa e meu nome é Austin E nós somos seus amigos, quem nos suspec-ar me quer Não vamos dar, não vamos dar, não vamos dar, não vamos dar Perfumiza lá, o fuma na bravada forte, toque na cintura, o pentão de robo-pão Perfum, perfumiza lá, o pentão de robo-pão Perfumando pra exigir, carvante, 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 carvante Perfumiza lá, o fuma na bravada forte, toque na cintura, o pentão de robo-pão Perfum, perfumiza lá, o pentão de robo-pão Perfumiza lá, o fuma na bravada forte, toque na cintura, carvante, 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 car